Fala galera, aqui é o Gabriel e gente, temos novidades envolvendo a DC Warner Discovery na Comic Con. Sabe, a Comic Con é o maior evento da cultura nerd que acontece nos Estados Unidos lá em San Diego e historicamente a DC sempre teve grandes anúncios sendo feitos dentro da Comic Con. Quem não se lembra quando eles anunciaram Batman vs Superman e a plateia todo mundo vai ao delírio né, com o logo do Batman e do Superman ali no telão. Teve um outro momento muito grande que foi o casting da Liga da Justiça entrando ali no Hall 8 né, que é o grande palco da Comic Con. Então assim ó, historicamente a DC sempre fez grandes anúncios na Comic Con. E agora que a gente vai ter a Comic Con desse ano, que é a grande Comic Con dos últimos anos, porque teoricamente é a Comic Con que volta ao normal, porque nos últimos dois anos a Comic Con foi severamente reduzida por causa dos problemas sociais que a gente teve e naturalmente foi um evento menor. Mas esse ano, aparentemente não, é pra ser um grande evento de novo. Contudo aqui ó, o Hollywood Reporter tá informando que a Warner Discovery juntamente com a DC não vão ter grandes anúncios dentro da Comic Con. Ou seja, individualmente a Warner até pode promover alguns filmes que vão lançar agora, como o filme do DC Super Pets e o filme do Adão Negro. Contudo não vai ter nenhum painel pra falar do planejamento deles. E isso daqui não vai acontecer. E pra algumas pessoas, isso acaba sendo um grande balde de água fria, porque como o Zaslav chegou ali na Warner Discovery em abril, se esperava que talvez ele fosse usar um grande palco como a Comic Con pra anunciar uma grande nova fase da DC. E bem, isso agora já está muito claro que não vai acontecer. E eu estou vendo aqui nas redes sociais que tem muitas pessoas frustradas com essa não presença da DC na Comic Con. E isso se deve a dois grandes motivos. O primeiro é porque as pessoas realmente estão ansiosas em ter novidades envolvendo DC sobre essa nova diretoria que a Warner tem. O que o Zaslav tá aprontando pra fazer com a DC? Por enquanto, ninguém sabe de nada. Há informações, há rumores, há não sei o quê. Mas nada foi anunciado. E o segundo motivo é por causa da Marvel. Porque a Marvel Studios, juntamente com o Kevin Feige, já anunciou que vai estar na Comic Con, no palco principal da Comic Con, que é o Hall 8. E o Kevin Feige já falou em umas entrevistas que em breve ele iria mostrar novidades pra falar do fim da fase 4 e o início da fase 5. E que os fãs iriam ficar hypados com o que iria acontecer no futuro da Marvel. E assim, tudo leva a crer que ele vai fazer esse anúncio na Comic Con. Como no passado, a Disney já tinha feito isso em outros momentos. Então assim, o pessoal ficou um pouco frustrado com a ausência da DC por causa dessa grande presença da Marvel na Comic Con. Só que assim, ó, eu não poderia discordar mais. Eu acho que a DC, juntamente ali com o Zavav, faz muito bem em ficar fora da Comic Con. E eu digo isso porque, historicamente, quando a DC tem algo com a Marvel na Comic Con, os painéis são sempre comparados e sempre querem dizer qual que foi maior que o outro. Isso sempre acontece. Vira uma espécie de E3. Ah, quem venceu a E3? A Sony, a Nintendo ou a Microsoft? Só que com DC e Marvel. Vira isso. E além disso, nunca, 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 nunca aconteceu das duas empresas terem grandes presenças no Hall 8 pra anunciar duas coisas ao mesmo tempo grandes. Isso nunca aconteceu. Então é natural um ano ter coisas da Marvel, no ano seguinte ter algo mais a descer e eles ficarem revezando. E como a Marvel pegou o melhor dia da apresentação, pegou o melhor palco pra apresentar, no melhor horário possível, eu simplesmente não acho que a DC tinha que comprar briga com a Marvel e apresentar um negócio que a gente nem sabe o que é ainda. Que pode ser o grande trunfo deles. Então, assim, ó, gente, sinceramente, que bom que a DC não está na Comic Con. Não é que eu não queira ver nada da DC na Comic Con. Não, eu espero que tenha os painéis dos filmes. Tem alguma coisa do Adão Negro ali. O The Rock apareça e larga um trailer novo. Tem o trailer do Shazam. Mas os projetos do futuro da DC com o Zaslav, eu não quero que eles falem nada agora. Assim, ó, sinceramente, deixa a Marvel brincar na Comic Con, deixa ela brilhar ali, fazer um negócio, eles anunciarem a fase 5, eles falarem que vai ter Guerras Secretas, vai ter Kang, vai ter Quarteto Fantástico, deixa eles anunciarem o elenco do Quarteto Fantástico. Deixa eles brilharem, porque depois vai ser o momento da DC brilhar. A DC tem um negócio que ela tem que explorar mais, que se chama DC Fandome. Usa o DC Fandome. Faz o DC Fandome brilhar, porque hoje, com o jeito que a internet está, principalmente pós pandemia, não faz mais nenhuma diferença você começar a divulgar suas coisas em uma live como foi o DC Fandome, onde todo mundo pode ver, do que fazer na Comic Con, onde só algumas pessoas vão poder assistir, lá dos Estados Unidos, um negócio que é muito particular deles, e você exclui o resto do mundo. Então assim, eu sou 100% a favor de fazer um negócio global para todo mundo ver. E a Comic Con não transmite os eventos, não transmite as coisas do Hall 8. Então assim, eu acho, sinceramente, deixa eles lá, se prepara, faz um DC Fandome, marca o DC Fandome, marca o DC Fandome, anuncia na Comic Con o dia do DC Fandome, eu quero ver a briga que vai lá. E se prepara para o DC Fandome, cria hype para o DC Fandome, e diz que vai ter coisas envolvendo o universo DC no futuro, e você vai anunciar no DC Fandome. Deu, acabou. É só isso que eles precisam fazer. O DC Fandome hoje, ele é tão grande quanto a Comic Con. E é o dia da DC, todo mundo para para falar da DC. por que eles vão querer gastar milhões e milhões e milhões de dólares para ter o palco lá do Hall 8, para dividir a atenção com a Marvel, sendo que a gente nem sabe o que eles vão anunciar, e a gente não sabe o que a DC vai anunciar. Então assim, política de boa vizinhança. Aqui, eu deixo você fazer, mas eu vou fazer o meu daqui a um mês, dois meses, lá na minha live, tá? Só não anuncia nada no dia que eu vou fazer aquela live. Pode ser? Pode? Então tá. Fechou. E cada um brinca e brilha do jeito que pode. E uma outra coisa assim, é que a gente tem que pensar o que que eles iriam fazer. Porque digamos que, hipoteticamente, a DC tivesse um palco ali da DC Filmes, estilo Marvel Studios. Quem iria apresentar? Os Aslav? Que não sabe nada de DC? Sabe, não tem ninguém para apresentar. Os caras estão tentando encontrar o cara que é para fazer esse tipo de coisa. E outra coisa, tem algo para anunciar? Não é melhor ter um pouquinho mais de paciência e se preparar um pouquinho melhor? E se preparar melhor? Porque os caras chegaram há 90 dias na World. 90 dias você ainda não fez nada. Com todo respeito. Você está limpando a casa ainda com 90 dias. Então, tem que ter paciência. Eu entendo completamente quem queria ver alguma coisa da DC na Comic Con. Porque historicamente a DC tem grandes participações lá. Mas eu simplesmente não vejo nenhum benefício para a marca DC dividir palco nesse momento com a Marvel. Seria ruim para a Marvel e para a DC. Até porque a gente não sabe o tamanho dessa Comic Con. é a primeira grande Comic Con. Mas ela é tão grande quanto aquela de 2018. Né? Não sei. Então, assim ó. Eu acho que cautela é a palavra que a Warner tem que usar nesse momento. E querer comprar briga, querer ir para evento que o pessoal, às vezes, nem está preparado para estar. Acho melhor não. Tá ligado? E assim ó. Eu iria fazer exatamente isso. Um ou dois painéis ali do Adão Negro, do DC Super Pets, talvez do Shazam 2. Um trailerzinho ali ia colar, deu, faz a presença da DC. E claro, ignorando animações e HQs que a DC ali está sempre presente nesse aspecto aí. Isso daí a DC está sempre presente. Só que não no Hall 8, né? Que é onde tem os grandes momentos da Comic Con. Anuncia esses filmes, divulga coisas desses filmes de agora e daqui a um mês, dois meses, três meses ali, faz o seu DC Fandome e tenha o dia da DC. Como teve ano passado, o DC Fandome ano passado pode não ter sido a melhor edição, mas teve muita audiência, todo mundo só falou de DC por uns dois, três dias e foi realmente um momento histórico para a DC porque deu continuidade a uma ideia muito boa que aconteceu no outro ano e eu espero que continue porque eu acho que o DC Fandome é uma excelente ideia. Eu quero realmente que isso continue e eu quero realmente que continue sendo global na internet para todo mundo e não para meia dúzia de pessoas que moram lá nos Estados Unidos. Super-herói não é só o pessoal dos Estados Unidos. Eu entendo que o mercado deles é grande, mas tem o resto do mundo também, né? E é por isso que eu gostei tanto da ideia do DC Fandome porque democratizou mundialmente todo mundo poder acompanhar as coisas da DC em tempo real. Então, assim, eu realmente espero que continue desse Fandome. e eu falo isso a nível pessoal e a nível de marketing e divulgação de marca que é o que a Warner tem que apostar nesse momento para a DC. E assim, eu falei isso para a DC mas eu também acho que vale para a Marvel. E assim, legal que eles vão estar na Comic Con vai ter um grande painel vai todo mundo ver. É importante de vez em quando estar na Comic Con sim mostrar o seu planejamento colocar aquele painel LED gigante com os logos, né? Que todo mundo gosta de ver é legal. Isso é a cara do Kevin Feige mas eu também acho que depois desse evento da Comic Con eles têm que chegar no evento lá da Disney e fazer ainda maior para que todo mundo veja no evento da Disney. Porque o teu evento é o teu evento você faz como você quer. Naquele dia só se fala das coisas que você anunciou naquele dia. É o seu dia. Por isso, para mim o evento próprio é muito mais legal do que o evento tipo Comic Con. Eu como fã obviamente eu gosto de ir em Comic Con. Tem o ambiente está todo mundo você espera tem a fila e tal todo mundo fica falando legal como empresa aí eu não sei eu acho que vale mais a pena você fazer o seu próprio evento. E hoje a Disney tem seu próprio evento e a DC pode, né fidelizar o DC Fandome para ser o seu evento anual de DC. Ou talvez expandir e fazer o Warner Fandome também é uma outra ideia? Não sei mas ter o seu próprio evento e no seu próprio evento fazer o grande anúncio. Mas, né isso daqui é só a minha opinião. Então, senhor só para resumir acho uma boa ideia ficar minimamente presente na Comic Con e deixar os seus grandes anúncios para um futuro DC Fandome que eu espero que realmente aconteça. Agora, só não pode aplicar o golpe de não estar na Comic Con e não fazer DC Fandome no ano. Aí você mata o fã, né? Fã fica com o coração na boca. Mas, né isso aqui é só a minha opinião. Por favor, galera comentem aqui embaixo o que vocês acham disso tudo. E no mais, gente é isso daí muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo da ausência da Warner e da DC na Comic Con. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.